Estamos no Estádio Olímpico de Roma. Você diria que é o coliseu do futebol, Caio? Tiagão, eu acho que poucos estádios no mundo tem tanta história como esse. Ainda bem que hoje em dia as lutas são só na bola, né? Já vai rolar a bola para um jogaço Roma contra Juventus. Ah, e o Ribeiro dá só uma olhada na arquibancada, gente bonita. Está legal, o estádio está gostoso de ver para a gente. Chega de homem só no futebol. Tem uma pessoa aqui do meu lado que já jogou no Estádio Olímpico de Roma e tem história lá, diz aí. É uma das grandes lembranças que eu tenho na minha passagem por Nápoles. É quartas de final de Copa Itália, Napoli-Lásio e eu fiz o gol da classificação aqui nesse estádio. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Ele fecha na bola e está valendo. Tote. Michel Bastos. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Destro. Boa jogada ali atrás. Não brincou em serviço. De Rossi. Michel Bastos. Tote. Lichtenstein. Disputa pela bola no corpo. Deves. Lá vai ele humilhar mais um marcador. Chegou firme a defesa. Marzalho. Vidal. Isso mesmo. Levou vantagem. Falta marcada. Não tem vantagem não. Amigão. Amigão. Aqui no FIFA deu esse tipo de carrinho aí. É pedir para o juiz marcar falta. É difícil entrar firme assim e pegar só na bola. Na minha opinião foi um carrinho completamente desnecessário. aqui no final. Chiellini. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Subiu a bandeira. O impedimento está marcado. Subiu a bandeira. O impedimento está marcado. Pedreira. Pedra. Dechèminho. Lance perigoso. Bateu para o gol. Pegou o goleiro. Surveyoté. Michel Bastos. Está livre ali na ponta. Vai cruzar. Até onde ele vai com a bola, hein? Ele partiu um segundo antes do passe e acabou ficando impedido. Lance bem rápido, mas o Bandeira acertou. Chiellini. Pirlo. Lichtenstein. Corta a zaga. Gerbinho. Que perigo! Foi pro gol. Defesa impossível do goleiro. A Roma tem escanteio pra fazer a cobrança. Michel Bastos. Defesa segura do goleiro. Olha que boa chance. Parece um estúdio despretencioso, de longe, mas teve muito perigo. Pirlo. Barzali. Tabela bem feita. Lichtenstein. Vidal. Tinha um zagueiro no meio do caminho. Voltou pro goleiro e o jogo vai ficando chato desse jeito. Bom corte ali no meio. Pegou muito bem na bola. Certo? Não pode ter medo de arriscar de longe, não. Rapaz, que paulada do meio da rua. Esse é um golaço. A oportunidade se apresentou e ele não teve nenhum medo de arriscar de longe. A jogada é essa mesmo. Maipo. De Rossi. Tá engolando. Gervinho. Cruzamento na área. Rebateu o goleiro. Tirou o perigo de lá. Tá com preparo físico em dia. Vai pro goleiro. Vai pro goleiro. Vai bem o goleiro. O chute pegou na veia. Vianic. A Juventus tem a maior torcida da Itália, Caio Ribeiro. A popularidade vai além de Turim, né? É quase tão grande como a do Napoli, Tiagão. É a maior da Itália mesmo. E é grande no país inteiro. Até no sul, onde o pessoal costuma ter muita bronca de tudo que vem do norte, a Juve tem muitos seguidores. Fernando Lorente. A brincada é boa e é perigosa. Débis. Cardão amarelo. Agora ele tá na lista do juiz. Saiu um, dois. Gervinho. Cruzamento com açúcar. Boa defesa. Sem rebote. Chega na dividida. Opa! Assim ele só vai consagrar o goleiro. Belíssimo corte no meio de campo. Fernando Lorente. A brincada é boa e é perigosa. É o final de um primeiro tempo com o placar em branco. 0 a 0. Caio Ribeiro. E esse primeiro tempo aí, como é que foi? Ruim. Tá faltando vontade de ganhar, Tiago. Os times pareciam felizes com o empate. Umh! Pra ter. Umba! Auto Undefense! Umh! Tchau! Tchau tchau! Tchau! E aí Uma substituição tática, o treinador ainda acredita na vitória. Jogo reiniciado pela Juventus. Começa a etapa final. Tá difícil manter a posse de bola. Pirmu. Chega na dividida. Desarme feito. Vai levando a bola. O lance é perigoso. O time tá tentando de tudo pra tomar frente no placar. O juiz viu bem a falta. Um cartãozinho aí, não ia ser exagero nenhum, não. Bonucci. Lichtenstein. Vidal. Michel Bastos. Totti. Bola com a defesa agora. O companheiro tenta se desmarcar. Pode vir. Bola pra área. Michel Bastos. Era um lance difícil, hein? Sorte que ele tava atento. Michael. Pianic. Cruzou no capricho. A zaga leva a melhor e fica com a bola. Lichtenstein. Ganha de medida. Foi falta. E o juiz marcou. Tá com um cartãozinho aí, hein? O time tem um jogador descansado em campo agora. O técnico ainda acredita na vitória. Bonucci. O árbitro deixou o jogo correr. Observou muito bem a lei da vantagem ali. Se ninguém chegar, meu amigo, ele vai avançando. Pirlo. Claro que o adversário vai reclamar, mas o árbitro tem toda a vantagem. Por isso que ele demorou um pouquinho pra apitar. Falta duríssima. E ele já tem amarelo. Caiu, juizão. Deixou passar, Tiagão. Era pra ter sido expulso. Não bana, não. Não bana, não. Foi um carrinho desprovido de noção. Fora de tempo. Falta. O árbitro tava bem posicionado em cima do lance e tinha que apitar mesmo. Pirlo. Vidal. Tem opções pra jogada. Chega na dividida. Na engolando. E a defesa levou a melhor. Vidal. Desarme e feita. Chiellini. Azamoa. Pirlo. Chegou firme a defesa. Barzali. Osvaldo. Lichtsteiner. Na engolando. Pirlo. Não quis encarar o carrinho. Vidal. Boa tabelinha. O time tenta de todo jeito possível passar a frente no placar. O time tá reclamando da falta até agora. Vamos ver o lance de novo, Caio. O amarelo foi merecido? Merecido. Não tem do que reclamar. Ele pegou o adversário e o cartão amarelo foi bem aplicado. Olha quanto equilíbrio na posse de bola, Caio. Números praticamente iguais, Tiagão. Pelo que a gente tá vendo em campo, não surpreende mesmo. Osvaldo. Tenta proteger a bola com o corpo. Ogba. Azamoa. Tem opção de jogada pela direita. O time tá pressionando, mas o empate continua. Michel Bastos. Pianic. Até onde ele vai com a bola, hein? Boa jogada ali atrás. Não brincou em serviço. Vão pegar no pé dele o jogo inteiro. Tiagão, pode escrever. Terroce. Bom o corte. Ele é o ladrão de bola do time. Falta o capricho nessa bola na área. Ficou fácil pra defesa. Os minutos vão passando. A emoção aumentando. Não tem nada resolvido por aqui. Strootman. Vai levando a bola pro ataque. O cruzamento é bom. O cruzamento era cheio de veneno. A defesa foi muito bem. Vidal. Gervinho. Gervinho. Tirou o perigo de lá. Tá com o preparo físico em dia. Não passou pelo zagueiro. Que jogo! O time tem a chance de passar à frente no finalzinho. Tá aí o jogador vai entrando em campo e parece animado pra tirar o empate do placar. Vai pro gol. Vai pro gol. O time está tentando de tudo para tomar frente no placar. Um gol agora seria importantíssimo. Mas ele pegou muito mal na bola e acabou isolando. Uma substituição tática. O treinador ainda acredita na vitória. Kizil. Vidal. Osvaldo. Tote. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Deitativa do gol. Garzalho. Pode vir. Bola para a área. Bom cruzamento. Vem a defesa para aliviar o perigo. Maicon. Ele não tinha um segundo sobrando. E deu conta do recado. Bom lance. Olha que boa chance. Bateu. E dá na rede. Gol. E o empate já parecia do cultivo. Ele não perdeu a chance. O time agradece. O gol sai no momento crítico. Thiago, esse é um daqueles jogos que a gente vai falar por muito tempo. Deve ser um gol da vitória. Esse já nos atréce. Show de imagens para você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. Foi só no segundo tempo. Mas o placar está inaltecido. E está aí o final do jogo. Você diria que foi uma vitória justa, Caio Ribeiro? Acho que sim. Foi justo. O time teve uma atuação defensivamente dizendo muito sólida. E nós vamos ficando por aqui. Grande abraço aí para todo mundo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.